Salve aí rapaziada, hoje eu trouxe pra vocês aí o review desse tigre que eu customizei, certo? Na verdade foi só uma pintura que eu fiz aí nesse tigre, correto? Ele na verdade é o gato guerreiro do He-Man, da linha, acho que Revolution, não tô muito certo. Então é assim, eu sou muito fã de tigre, eu gosto demais desse, do animal tigre, certo? Gosto de tatuagens, desenhos e tudo, e tava procurando um tigre pra me comprar aí pra colocar na minha coleção. Porém, o único tigre decente que eu achei aí, que tinha algumas articulações, eram aqueles da linha de Umanji, certo? Só que esses tigres aí são importados e no Brasil você se encontrar, vai tá em torno aí de uns 500, 600 conto. Então o que aconteceu? A Mattel lançou essa linha aí do He-Man Revolution e saiu alguns tigres, né? Gato guerreiro. Então eu peguei meu gato guerreiro aí, comprei já realmente nesse intuito de fazer um tigre e tá aí. Consegui fazer meu tigre, ficou legalzinho, certo? Vim fazer o review deles pra vocês verem aí. A tinta que eu usei é acrílica, certo? Só que primeiro eu joguei ele dentro de uma tinta Guarani, fervi uma água com a tinta Guarani, mergulhei ele dentro, certo? Depois bati um prime e por último joguei a tinta. Aqui eu utilizei um laranja, certo? Essas marcações não foram feitas com canetões, foram feitas com pincel, certo? As marcações do tigre foram feitas com pincel. Embaixo eu usei uma tinta branca e basicamente foi essas três cores aí, preto, branco e o laranja, que é realmente a cor do tigre, certo? O rosto dele aqui, ó, joguei algumas tintas, mesclei algumas cores no olho dele, né? Tentei me aproximar ao máximo aí do olho de um tigre normal, certo? O nariz, joguei um rosa e por último joguei um, bati uma, um verniz brilhante, certo? Mantive as articulações dele, né? Continuo com as articulações, quem tem um gato guerreiro aí sabe quais são as articulações que ele tem, certo? Então, tá aí, ó, meu tigre, gostei muito, não precisei pagar o horror que tá o tigre original, certo? E customizei meu tigre, ele é bem imponente, Tanto é que dá pra colocar o boneco do He-Man, certo? Que eu tenho aqui, ó, em cima dele E, na verdade, eu fiz esse tigre mais pra posar com as outras figuras que eu tenho, certo? Mythic Legends Entre outras figurinhas aqui, ó Tenho essa mulher maravilha que ficou muito legal com ele Ficou uma escala legal, certo? Então, o tigre Tava faltando aí na minha coleção, agora não está mais Joguei uma tinta aí e fiz o gato guerreiro de tigre Aqui tá os acessórios dele, quando ele era o gato guerreiro Não vou utilizar mais, então Possivelmente eu vou colocar à venda aí Talvez alguém se interesse, né? Porque perdeu a essência, né? Do gato guerreiro aí Mas, quando ele estava Como gato guerreiro montado com a sua armatura Era assim que ele ficava, certo? Do lado do He-Man Eu tenho aqui um outro personagem do Mythic Legends O Balan Balan é uma figura animal Então Pra vocês verem como que Deu uma abrilhantada na minha coleção, né? Muito legal Então, rapaziada Era isso aí que eu queria mostrar Esse tigre Que era o gato guerreiro Joguei uma tinta aí Fiz um Trabalhinho básico aí de pintura E agora eu tenho Um tigre na minha coleção Certo? Pra mim colocar As minhas figuras preferidas Aí do lado, certo? E Mandar umas fotos Depois eu vou fazer um Diorama com ele Certo? Então, rapaziada É isso aí Bom dia pra todos Valeu